Olá meus amores, hoje nós vamos fazer juntos a atividade do livro de português lá na página 34, tá? Vamos trabalhar aí no livro palavras com R inicial, R entre vogais e palavras com dois R, ok? Tá? Nós ainda não tínhamos trabalhado aqui essa parte aqui dessa aula, vamos agora, tá? Vamos lá, o primeiro é onde tem o ratinho, o R inicial tem o som forte, tá? Exemplo, rato, lembra que a tia já falou sobre isso? Todas as palavras com R no início, o som é forte, tá? A próxima, onde tem o lar da chuva, vamos lá. No meio da palavra, antes e depois do consoante, a letra R tem o som forte. Exemplos, guarda-chuva e gênero. Próxima, onde tem uma pilha de pratos. O R entre vogais tem o som fraco. Exemplo, pratos. A próxima, vamos lá, onde você tem o desenho do cachorro. Para que o R tenha o som forte, entre vogais, é necessário que seja duplicado, quer dizer, que tenha dois R, duas letras R. Não se inicia uma palavra com dois R. Exemplo, cachorro. Lembrando, crianças, não se escreve palavras no início com dois R, tá? Agora, nós vamos fazer a atividade. Questão 1, leia as dicas e preencha a cruzadinha. A Tia Nava colocou as respostas aqui para vocês, preencherem a cruzadinha ali, ok? Vamos lá. Homem que não tem cabelo longo. Quem é, crianças, um homem que não tem cabelo? É o careca. Letra B. Comete erros. O que que quer dizer comete erros? Errar, né, meus amores? Então, a letra B vai ser errar. Letra C. Alimento preferido do coelho. Qual é, aí, criança? É a cenoura. É o alimento preferido do coelhinho. Letra D. Instrumento usado para passar roupa. É o ferro. Letra D. Ferro. E por último, na letra E. Lanterna de automóvel. Nós temos o farol. Viu, crianças? Aqui foi a questão da número 1, da cruzadinha. Agora, vamos para a questão 2. Complete as palavras com R ou dois R. A tia já completou aqui, ó. Vamos lá. Só para a gente treinar mesmo. A primeira aí vai ficar riqueza, tá? Riqueza. R no início, somente uma letra R. Próximo. Carretel. Tá? Carretel. Ó, Ré. O som é forte, tá? Carretel. Então, são duas letras R. A próxima. Enrolar. Enrolar. Ó, o cérebro. Tem só uma letra R. Mas o som dela é forte. Por quê? Ela vem depois de uma consulante. Depois de uma consulante. Tá vendo aqui a regrinha que a tia falou? Próxima. Coração. O som desse R aqui é fraco, tá vendo? Porque ele está entre vogais. Rua. Rua. O R é forte, porque está no início. Próximo. Vareta. 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 O som do R é fraco, porque ele está entre vogais. Terraço. O som é forte, tá? Dois R's aqui, ó. Terraço. Também está entre duas vogais. Carambola. O som aqui é fraco. Tá vendo, criança? Está entre duas vogais. Aqui no caso dessa palavra, você tem duas alternativas. Pode ser carinho, com R só, ou carrinho, com dois R's, tá? Fica aí a sugestão. E por último, nós temos a cigarra, com dois R's. Tudo bem, crianças? Aí ficou a questão dois. Vamos lá na página agora, trinta e cinco. Continuando aí a atividade. Escreva o nome das figuras e diga se o R tem um som forte ou fraco, tá bom? A primeira imagem que vocês estão observando aí no livro de vocês, será o que é isso, hein, crianças? Que desenho é esse? Que imagem? É uma peruca, tá, meus amores? Peruca. Vamos repetir a palavra? Peruca. O som desse R aqui, ó, é fraco, tá? Escreve embaixo. Vamos lá. A próxima. Nós temos aqui um desenho do caracol. Caracol. O som também é fraco. Próxima imagem. Olha que legal. Tem aí um rapaz descansando, né? Dentro de uma rede, né? Vamos lá. Então, aí, ó. Reder. O som da palavra rede do R é forte, porque está no início. O próximo desenho, nós temos a imagem de uma xícara. Xícara. O som do R é fraco. Continuando, nós temos a imagem de macarrão, tá? Macarrão. Na palavra macarrão, o som dos dois R's aqui é forte, tá? E por último, nós temos a imagem de um relógio, tá? Relógio. O R que está no início, então o somzinho também é forte. Viu, meus amores? Vamos lá. Questão agora, quatro. Circule o grupo de palavras em que a letra R tem um som fraco. E justifique sua resposta. No final, vocês têm que escrever, tá, crianças? Aí, qual o motivo dessa resposta que você escolheu. Vamos lá. O somzinho de todas as palavras tem que ser o somzinho fraco. Vamos analisar cada uma. Letra A. Hora. Tá, aqui está fraco, né? Gordo. Já mudou. O R sozinho aqui está com som forte, tá? E a próxima é rico, também com som forte. Então, não é essa sequência. Vamos para a letra B. Arara. Isso, tem aí o som fraco. Próximo. Armário. Aqui tem o fraco e aqui já entra o sozinho forte. Também não dá. E a última, rato. Ó, som forte. Essa sequência também não é, meus amores. Próxima letra. C. Urubu. O sozinho é fraco. Próxima. Farinha. Rim. O som é fraco. E por último. Garoto. Rô. O som é fraco. Olha, crianças. Até agora, olha só. Eu já até circulei aqui a letra C. A última que nós vamos analisar. Nora. Som fraco. Arame. Grã. O som é fraco. E a última. Corrida. Corrida. O somzinho também é forte. Então, a questão, tá? A letrinha certa é a letrinha C. Em todas as palavras tem o somzinho fraco. Ok, crianças? Agora, meus amores, tá? Vocês vão do lado aqui da nossa página, do nosso livro, você tem o estudo do dicionário, tá? Aí, na casa de vocês, eu quero que vocês leiam aí essas palavras, tá? Esse estudo do dicionário, ok? E depois, na casa de vocês, vocês vão fazer para te analisar a página 36, tudo bem? Tá? Porque é uma pesquisa. Então, vocês têm que fazer na casa de vocês e para a tia, tá? A pesquisa é pesquisa em dicionários online, o significado das palavras em destaque e escreva abaixo. Não se esqueça de escrever também a fonte de onde você recolheu as informações. Tudo bem, meus amores? Então, fica essa atividadezinha aí para a casa de vocês, tá? A tia Nova também tem, tá? Mais uma atividade que eu vou passar agora para vocês, rapidinho. Para vocês treinarem, meus amores, aí as palavras oxítonas, paroxítonas ou pró-paroxítonas, vocês vão pegar a postila de vocês, que está lá na casinha de vocês, tá? Que a tia mandou, vai abrir lá na página 8, tá? Tia Nova vai deixar bem aqui, ó. Tá? Você veio de casa. Beber. Becar, tia Nova. Vou colocar para o livro, né? Que foi na página 36. E a postila. A postila é página 8, tá? Fica aí para vocês treinarem na casa de vocês essa atividade. Na postila, você tem a questão 1. Complete as frases com os encontros consonatais. Lembra lá da atividade que a gente fez na aula passada? Encontro consonatais. É o encontro de duas consoantes, tá bom? Na mesma sílaba, tá, crianças? Então, vamos lá. Você vai completar todas essas palavras que você tem aí na sua postila com esses encontros consonatais que vocês têm aí em cima. Ok? Tá bom? Tem aí, ó. O BR, o CR, o DR, o FR, o GR, o PR, o TR, VR, GR e C. A segunda questão, tá? É a número 12. Vamos lá. Classifique as palavras quando há acentuação tônica. É quando há acentuação tônica. Se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Você vai ler cada palavrinha, vai analisar e vai escrever para ti. Tudo bem? Na próxima aula, eu vou fazer a correção dessas atividades. Beijinhos. Até a próxima aula.